Música Sabe aquele novo hit do verão? O hit do... Do Brasil? 44 milhões de visualizações É, faz! Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá... Que isso? Que que é o DJ agora? É DJ, ó Nossa, sabe o que me lembrou esse passo assim? Quando eu era pequena, foi sucesso Todas as meninas sabiam fazer o passo da Macarena Me lembrou o Tranquilo Favorável Que falava assim Todo mundo que tem uma idade parecida com a minha Já dançou Macarena E aí, pessoal? Olá, pessoal! Voltamos aqui então com o... Japoglês! Como vocês pediram A gente vai mostrar mais algumas palavras aqui Que o japonês fala De uma forma diferenciada, né? De uma forma personalizada Mais dez palavras então Eu gostei disso De uma forma personalizada Tá aí Aí A primeira palavra que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje A primeira palavra é Curinico Que que é Curinico? A gente vê escrito nas placas, né? Curinico Curinico Que nada mais é do que? Clinique Clinique De clínica Clinique Quando tem alguma clínica Eles escrevem na placa Curinico A outra palavra é bem parecida com o Curinico Mas é Curiningo Que é... De... Cleaning Cleaning Mas o que eles querem dizer com o cleaning? É quando tem lavanderia, né? Sempre quando tem uma lavanderia Eles escrevem Curiningo De cleaning Né? Limpeza Nesse sentido, assim Pronto, ué! Pode, ué! Tem que falar Eu não sei Puro peido Bom, próxima palavra é essa daí, então Puro peido Vem do pré-pago Então se você quiser Um cartão pré-pago, né? Por exemplo Você tem que falar Não quero puro peido Você vai ter que pedir o puro peido Que vem do inglês, né? De peido De pago, né? Aí o japonês transforma para puro peido A outra palavra Eu não sabia que era assim que pronunciava Um dia eu tava com uma dor no pé assim Daí eu falei lá Pro chefe, né? Eu queria um band-aid Só que eu falei E agora? Como que eu vou falar band-aid, né? Aí eu falei assim pra ele Tem aquele adesivo Que é um remédio? Aí ele falou assim Bandoado? Aí eu falei Ah, não sei, né? Aí ele Peraí Eu vou pegar pra você ver, né? Daí ele trouxe o band-aid E falou É esse que você quer? Aí eu falei É Daí eu falei assim Como que chama? Aí ele falou Bandoado Eu falei Ah, tá Ah, entendi Band-aid Japonês chama de Bandoado A próxima palavra é Taimo Taimo Quando você pega Um ventilador Por exemplo Você coloca Taimo Que é tempo, né? Tempo Quando eles querem falar Do tempo de relógio também, né? Tempo de relógio, né? Muitas vezes eles se referem como Taimo Taimo A próxima palavra é Ea 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 Ea, beleza? Ea, mano Beleza, beleza? Ea 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 Ea, não é Ea 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 É, óbvio, né? Só não sabe o que é Ea Quem não é japonês Porque Ea É Ar Vem do Er 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 Aí se o japonês falar E-A, E-A, E-R. Entendeu? É óbvio, é óbvio. Não, teve um dia sobre essa próxima palavra que a gente vai falar. A gente estava chegando no mercado, né, aqui perto de casa. Aí eu encontrei uma pessoa conhecida no mercado, né, ele é japonês, né, do trabalho. Aí ele chegou assim, era época de, assim, Natal, né, virada do ano. Aí ele chegou e virou assim, né, como ele sabe que eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro, ele virou assim e falou... RAPNIA! Não, ele falou alto, né. Aí eu falei, nossa, o que será que é isso? Eu falei pro Isao, o que ele falou? Daí o Isao falou assim, ai, nem entendi, né. Não, eu também nem entendi, né, porque ele falou assim, e eu sei que ele é japonês. Então eu falei, ah, será que ele falou alguma coisa em japonês, né, muito rápido, que eu não entendi, porque tem certas palavras que o japonês fala muito rápido que a gente nem entende, né. É, depois de uns 15 minutos, assim, a gente fica pensando e fala, ah, ele falou tal coisa. Fica pescando o que que é. Aí a gente entrou no mercado, né. É, aí a gente foi entrar no mercado e foi pensando, o que que ele falou, o que que ele falou, vem do HAPPNIA... Como é que é? HAPPNIA... 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 É, simples. Não, e o Isao só olhou pra ele e fez assim, oh! Aí eu falei assim, nossa, Isao, quando a gente se tocou do que que ele tinha falado, eu falei assim, ele deve ter achado que ou seria a resposta, né. Quem sabe um dia, se um brasileiro falar pra esse mesmo cara HAPPNIA, ele não responda ou? Não, mas a gente achou uma palavra diferente, né. HAPPNIA... É, um dia também me falaram... É, o japonês foi falar pra mim um ano, daí ele fez, ele falou HAPPNIA... Sim, eu tinha entendido, né, aí ele falou HAPPNIA, HAPPNIA... Aí eu pensei, HAPPNIA, porque eles falam de um jeito que dá a impressão que é uma palavra só, sabe, HAPPNIA... Aí eu falei assim, nossa, o que que é isso, HAPPNIA, né... Aí eu falei, ai, cara, eu acho que ele tá falando HAPPNIA... A próxima palavra, uma palavra bem óbvio mesmo, que é o KURIMO... KURIMO nada mais é do que o KRIM, de CREME... KRIM, no japonês fala KURIMO... Nossa, a próxima palavra eu gosto bastante, que é... Eu também... CHEIZO... CHEIZO... E o que é CHEIZO? É uma comida que a gente gosta, que é CHEIZO... Queijo... Isso, e eles escrevem CHEIZO... Você não vai encontrar escrito CHEIZO... A não ser que seja um produto americano, assim, sei lá, que venha de fora... Dessas embalagens que tem no Japão, tá escrito CHEIZO... CHEIZO... A próxima palavra e última deste vídeo... ÚLTIMA... É o... NEMO... Não... Não é o peixe palhaço... Continue a nadar... Continue a nadar... Continue a nadar... Nada... 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 Você conhece o NEMO? Conheço. Você conhece o Nemo? Mas aqui no Japão o Nemo não é o Nemo que vocês conhecem, não é o peixe palhaço. Qual é o seu Nemo? Meu Nemo é Issal. E o meu Nemo é Nayara. Então, vocês já viram o que é Nemo, né? Já deu pra perceber o que é Nemo? Nemo é o Neime. Que japonês pronuncia Nemo. E eles pronunciam também, muitas vezes, eles se referem ao crachá que a pessoa tem como Nemo, né? O crachá em japonês fala nafuda, né? Mas muitas vezes eles se referem ao crachá como Nemo, que é o seu Nemo. É, eles usam essas palavras também com os estrangeiros pra facilitar a comunicação, né? É, eles querem falar inglês pra facilitar, mas como o inglês deles é japonglês, aí acaba dificultando um pouquinho, né? A gente tem que reaprender o inglês pra morar aqui no Japão. Tá bom? Mas é isso aí, né? Diversidade cultural, estamos abertos a novos conhecimentos, novas culturas. É, lembrando que a gente fazendo esses vídeos, né? A gente acaba pesquisando essas palavras e acaba aprendendo algumas palavras que a gente não saiba ou, né? De repente a gente pensa que é de um jeito, acaba aprendendo da forma certa pra passar pra vocês pra fazer esse vídeo, né? Então, ah, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, né? Porque a gente acaba aprendendo um pouco também. Além de ser engraçado também, né? Nossa. Então, pra você que vai vir pro Japão, parece que isso tudo aqui é uma brincadeira, mas na verdade é bem sério. Existe, existe. Porque eles falam assim, realmente. Realmente. E se você não adaptar a sua audição pra isso, você não vai entender. Tipo, se eu vou nem falar pra você o seu Nemo, você vai falar Nemo, que é o Nemo, é o peixe, é quem é Nemo, né? Então, você tem que adaptar o seu ouvido para o Japoglês, né? Ah, não existe um japonês que fale inglês? Existe, lógico que existe, mas é bem difícil encontrar, né? É bem difícil encontrar. Geralmente, eles vão estar falando o Japoglês, que é um inglês de japonês. Então, pessoal, essas são umas 10 palavrinhas aqui do Japoglês que a gente passou pra vocês. Se vocês estão gostando e querem mais vídeos como esse, a gente pode pesquisar outras palavras pra vim mostrar pra vocês. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, indique o nosso canal, indique esse vídeo se você tem algum colega, algum parente, algum conhecido que esteja vindo para o Japão. Ou que mora no Japão também, né? É, também que mora no Japão, porque às vezes a pessoa nunca ouviu essa palavra no serviço ou onde ela vive, né? E ela pode adquirir mais uma palavra aí do dialeto japonês. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando a nossa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matadé! Tchau, tchau! Música 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 Ahà, você não conhece o Marco do Naruto? Você conhece sim! Você conhece! Eu oposto, você conhece o Marco do Narudo? Música 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 Tchau, tchau.